Olá, minha gente! Bom dia, bom dia! E aí, tudo na paz com vocês? Por aqui tá tudo na paz, gente. Tô aqui, ó, emplaquetando uma menina nova, que foi a aquisição, que chegou agora esses dias, né? E tô aqui, minha gente, gravando hoje pra vocês e muito obrigada pela presença de todos vocês aqui no nosso cantinho. Muito obrigada mesmo, meus amigos. Esses dias eu tava sumida porque eu tive uma perca aí, né? A minha tia, muito próximo de mim, morava na minha mesma rua, gente. Pensa no sofrimento. Minha tia tava boazinha, né? E do nada, de uma hora pra outra, né? Deu o tal do derrame cerebral, gente, e não resistiu. De sexta-feira ela tava boa, no sábado, né? Ela já não resistiu à madrugada, gente. A gente teve essa perca muito triste e, né? Foi, né? O sepultamento foi no domingo. Então, eu dei uma sumida aí, mas tô aqui de volta gravando, arrancando planta. Já retirei várias mercadorias, gente. Ó, pra vocês verem, ó. Então, aqui já tem sete caixinhas dos amigos retiradas, viu? E esses dias foi muita luta e eu ainda ontem foi, ontem, gente, foi meu aniversário. 41 anos que eu completei ontem, ontem foi o quê? Terça-feira. Então, eu dei uma atrasada com as mercadorias aqui, mas já conversei com os clientes, né? E tô passando pra falar pra vocês, né? Que tirando esse meu sofrimento da luta, da perca, que dói muito, meus amigos. Só quem pede sabe, né? E é isso, meus amigos. Então, passando aqui, né? Pra poder falar pra vocês, né? Que, na medida do possível, né? A gente vai levando, porque fácil não é, né? Mas é isso, gente. Tô aqui na luta, trabalhando, arrancando as plantas dos amigos. Agora eu vou lavar tudo. Ainda tem mais planta pra retirar. Não é só essas, mas agora as outras eu vou gravar mais tarde ou amanhã, porque, né, o espaço enche e aí eu tenho que mandar uns vídeos pra fazer outros. Mas aí eu vou te mandar um pouco essa semana ainda. Vai sair daqui na sexta. Não é um dia que eu gosto de mandar, mas pelo motivo, né, minha gente, né? Da luta por aqui, vai ter que ser, porque ontem eu não consegui gravar por causa de som dos vizinhos, né? Então, é bem complicado. E tô aqui passando pra esclarecer o meu sumiço, viu? Mas Deus abençoa muito por você estar aqui comigo, viu? Tô aqui com a boca ressecada também, que pensa que tá frio por aqui, meus amigos. E é isso, viu? Fica na paz do nosso Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Então, tenha um ótimo dia pra todos vocês nessa quinta-feira, minha gente. O que eu desejo do fundo do meu coração pra cada um de vocês. Tudo de bom, gente. Que Deus possa abençoar cada um, viu? Fica na paz. Tchau. Tchau. Tchau.